Eu amo a minha escola, os professores, os meus amigos. Vou estudar feliz, porque sei que todo dia vou aprender alguma coisa nova, uma matéria ou até mesmo sobre como ser um ser humano melhor para a sociedade. Meus pais sempre dizem que eu tenho que me dedicar aos estudos. Fica até fácil com a estrutura que a escola oferece. As estudiotecas, a gente tem computador para aprender ainda mais. E a rede municipal também tem o parquinho tecnológico. São oficinas de robótica, empreendedorismo, mídias sociais e muito mais. Foi criada até uma TV educativa que vai mostrar os trabalhos feitos por todos os alunos e professores. E você tem visto as novas unidades que estão sendo entregues, equipadas, acessíveis com espaços lúdicos. Acho que já deu para perceber porque eu amo tanto estudar aqui na minha cidade.